A cara tá bem olhoso, não está? Que nojo! Que nojo! Tô mesmo muito cansada e muito mal com esse e-mail que eu recebi. E eu não tô a acreditar que as aulas vão ser suspensas até setembro. Hello! Tudo bem com vocês? Então, eu estou toda confortável aqui porque está frio, muito frio, muito frio mesmo. Parece até que é inverno e não primavera, mas não faz mal. Eu passei o dia inteiro hoje a assistir vídeo-aulas. Eu tô a tentar botar tudo em dia e tô quase, tô mesmo quase. Eu acho que sábado ou domingo já vai estar tudo em dia, graças a Deus. E como na semana que vem vai ser as férias da Páscoa, eu posso estudar e botar leitura em dia e pôr os apontamentos. Enfim, eu só quero terminar logo essas vídeo-aulas. Então, eu passei o dia inteiro a assistir vídeo-aulas, como eu já disse, 300 mil vezes. Eu agora vou tentar assistir mais uma ou duas, porque já são oito e meia da noite. E enquanto eu tô aqui, o meu jantar também já está no forno. Eu vou comer nuggets com batatinhas, que eu adoro. Então, vamos a isso, porque há muita coisa a ser feita. Tchau! 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 Ai, eu estou tão cansada, mas tão cansada, mas tão cansada... Eu ainda estou a meia da aula, eu acho que vou ter que fazer um café urgentemente. urgentemente. E eu não queria tomar um café porque já são quase 10 horas da noite, mas eu estou a desfalecer. Eu já não aguento mais essas aulas online. E nós não vamos ter mais aulas presenciais, pelo menos não esse semestre. Então eu vou preparar um cafezinho. Eu provavelmente vou fazer o meu café a três corações, porque é menos forte. E controlar e batalhar para terminar isso. Ainda tem algumas coisas que eu quero fazer, mas eu vou ter que deixar para amanhã. Obviamente que vai ser assistir duas aulas de História, uma aula de Teoria Geral Teórica, que vai ser My Death, mas pronto. Direito Constitucional Teórico, se eu terminar hoje, não vou ter que assistir amanhã, graças a Deus. E eu vou ter que assistir Teoria Prática amanhã. Eu tenho tanta aula para pôr em dia, mas tanta, 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 tanta. O que vai me salvar é que semana que vem a gente tem Páscoa. Eu vou ter que assistir amanhã. Então... Eu quero voltar bem oleoso, não está? Que noio! Que nojo! Amanhã eu lavo o meu cabelo, não se preocupem. Mas pronto, vou fazer esse café agora. E já voltamos. Bom, então temos aqui o meu jantar, que é Nugget, que é meio bocadinho Nugget, como vocês conseguem ver. E as batatas também. Aqui eu tenho um bocadinho de Filadélfia e molho de alho, mas já está a acabar. Então vamos comer que eu estou muito fome. Música A fermentação tá bom, né? Convém. E focar bastante nesses últimos 20 minutinhos, tô quase lá. E amanhã, e daqui a pouco, quando eu terminar aqui, eu vou fazer uma lista de todas as cadeiras que eu tenho que assistir a aulas. Eu acho que eu tenho uma, duas, quatro, cinco. Eu tenho cinco aulas online que eu tenho que assistir e mais uma que vai ser sexta e sábado o dia todo a fazer isso. Mas pronto, já demos logo isso, eu tô só um bocadinho confusa, eu tô mesmo muito cansada, eu estive praticamente o dia todo a assistir a aulas online, graças a Deus eu já consegui adiantar bastante matéria, mas ainda há muita coisa pra fazer e a semana que vem vai ser inteiramente na missão de... Até esqueci, gente. Na missão de fazer apontamentos e resumos. It's gonna be so fun! Mas pronto, vamos, vamos, vamos. Vamos que eu vou cantar hoje. Super olhoso! Ah, eu tava fazendo um vídeo chamada com um amigo meu e ele perguntou assim, ah, o que que foi que ele falou? E ele perguntou assim, o meu guarda-roupa, tipo, vomitou em cima de mim todas as minhas peças de roupa, porque tá mesmo muito frio. E a minha casa nem faz tanto frio assim, imagina se eu fizesse. É que eu tô mesmo, ah, mas tô super confortável. Quando eu tô muito cansada, ou eu fico super sonolenta, ou eu fico muito estranha e eu tô naquela linha tênue, 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 entre as duas e já tô começando a ficar muito estranha mesmo. Então, vamos a isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Os nossos exames serão feitos por via online. Eu não sei o que isso quer dizer. Eu não sei se nós vamos fazer isso por Skype ou Zoom ou o que for e está me deixando um bocadinho nervosa. Então eu de facto realmente quero terminar tudo isso o mais rápido possível para eu poder começar a estudar, porque eu acho que esse semestre as notas vão ser bem ruinsinhas, especialmente se todo mundo tiver que fazer orais, eu não sou assim muito boa em orais, eu prefiro mil vezes ir para um exame e depois ir para uma oral de melhoria do que ir para uma oral, mas pronto, eu vou continuar a estudar aqui, então estou um bocado mal, vou ser muito sincera, vou terminar de assistir essa aula que só me faltam mais de 13 minutos eu não vou filmar porque está pegando o telemóvel e botar ali, botar aqui para ter diferentes ângulos leva um pouquinho de tempo e eu só quero despachar isso logo, mas eu logo venho para falar com vocês então, está mesmo muito mal eu queria mesmo começar eu já sabia que as aulas não iriam voltar semestre, mas eu pensei que pelo menos a gente iria poder fazer os exames e agora eu nem sei o que eu vou fazer da minha vida, tipo, vou ficar trancada em casa até junho eu já não vejo pessoas há tanto tempo, mas há tanto tempo, mas há tanto tempo e só me apetece estar com a minha mãe agora, mas o último voo para o Brasil foi ontem, até o fim do mês e eu não posso abandonar as minhas canelas e eu gosto de estar no meu apartamento, eu gosto de estar sozinha mas eu já estou quase há um mês nessa quarentena e essa quarentena eu sinto falta de ir para a faculdade, eu sinto falta de ver as pessoas eu só tive uma semana de aulas esse semestre presenciais vou terminar de fazer o que eu tenho que fazer aqui, terminar essa videoaula e eu já falo com vocês está um bocadinho malzinho agora, mas espero que terminar essa videoaula me deixe mais feliz eu já terminei, nós vamos a terminar o sistema normativo da constituição aqui tem um pequeno resumido que a professora deu na semana passada eu estou mesmo muito cansada, já são 11 e meia estive a falar com alguns amigos meus, até por causa do e-mail que eu recebi e eu estou mesmo muito mal eu não queria terminar esse vlog assim estou muito mal e muito descabelada com o cabelo todo oleoso, mas pronto eu não queria acabar esse vlog assim, mas é muito tipo vida real mesmo eu tento ser o mais transparente com vocês estou mesmo muito cansada e muito mal com esse e-mail que eu recebi e eu não estou a acreditar que as aulas vão ser suspensas até setembro e nós ainda vamos ter aulas online e o método de avaliação vai ser online também que eu não sei como é que vai funcionar, mas assim que eu tiver algum tipo de notícia eu aviso para vocês eu sinto falta de ir nos meus cafés e de beber o meu shopping jingle sinto falta de ir para a academia e eu sinceramente não sei como que eu vou voltar a ter isso é um bocadinho assustador mas pronto eu estou mesmo muito cansada e eu tenho mesmo que dormir eu só vou fazer uma lista aqui rapidinho das aulas que eu tenho que assistir e já falo para vocês Bom, e basicamente para a direita da União Europeia eu estou um mês inteiro atrasada para a história eu estou três semanas, mas é só três horas de aula para a teoria geral, para a teórica, eu estou três semanas atrasada isso aqui demora muito tempo para assistir as aulas dele mas eu já estou acompanhando a leitura também, então não faz assim tão mal e teoria geral, a aula prática, falta só mais uma que é a aula dessa semana e vai estar tudo tranquilo então eu vou tentar assistir o máximo que eu puder amanhã dessa daqui e assistir o máximo que eu puder também de direita da União Europeia e tirar o fim de semana inteiro para assistir teoria geral, porque vai me demorar muito tempo são nove horas de aula que provavelmente vai me demorar 15 horas para assistir e eu não posso mesmo manter o foco e tentar o máximo possível fazer as coisas e eu vou mesmo tirar essa semana e a próxima para botar tudo em dia para ir já estudando e isso daqui vai ser mesmo estudar 12 horas por dia porque é preciso mas enfim, muito obrigada se você assistiu até aqui não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um grande like no vídeo de novo eu peço imensa desculpa por estar assim mas é a realidade um grande beijinho para vocês um grande beijinho para vocês um grande beijo para vocês, obrigada pelo apoio e até o próximo vídeo Hello! Eu estou com essa carinha de sono mas eu vou meter isso daqui em algum vlog eu acho que vai estar no vlog de amanhã mas eu queria compartilhar com vocês que eu recebi um livro da Almedina eu é que paguei pelo livro, não é recebido mas com essa questão da quarentena eu fui obrigada a comprar esse livro que era o único livro que me faltava para a leitura do meu semestre e eu entrei em contato com o professor perguntei para ele se tinha como ele botar o livro na plataforma da faculdade só que ele disse que o exemplar dele estava em Lisboa e ele está em Coimbra a biblioteca também está fechada, como é óbvio e eles não podem fotocopiar todos os livros, apenas algumas páginas então eu fui obrigada a comprar esse livro no que é bom eu estou até um bocadinho mais feliz considerando o fato que ontem eu estava tão mal é, ainda estou com um bocadinho de alergia só acabei de acordar que é um bocadinho mal eu tenho que acordar mais cedo mas ontem eu estava um bocadinho triste vocês viram aliás, eu vou meter esse vídeo no vlog de ontem mas eu estava um bocadinho triste porque as aulas presenciais foram suspensas então vocês mas receber esse livro me deixou muito feliz eu vou abrir ele agora com vocês é um livro de história e agora eu posso fazer as minhas leituras acompanhando as coisas e não me sinto tão perdida assim e veio super rápido eu já estou a falar demais já estou a até glareirar demais só que eu comprei esse livro foi na quarta-feira ontem foi quinta e hoje já é sexta então foi tipo The Flash eu comprei na quarta-feira eles enviaram ontem e hoje já chegou e vem assim tem uma faca abrimos assim assim ai que nada e olha que lindo que fica e temos aqui o meu livro que eu não queria ter comprado mas foi vinte e cinco euros mas só que eu comprei ele no desconto foi vinte e oito se não me engano ou vinte e um vamos fazer assim vamos abrir o livro e assim o livro é um livro normal enorme eu já posso fazer a minha leitura nós estamos na página duzentos e cinquenta então eu terei de ler tudo isso na próxima semana mas pronto eu estou muito feliz queria botar essa parte no story vlog ai Kira eu acho que as minhas cadelas também estão felizes por mim eu queria botar essa parte no story vlog porque ontem eu acho que eu deixei as coisas muito mal assim estava mesmo muito triste eu não estou ainda tipo a cem porcento mas ter recebido o livro já um bocadinho mais espero que vocês tenham gostado já estou me despedindo pela segunda vez mas mas queria mesmo botar esse daqui no vídeo pronto fiquei sem memória no telemóvel eu tenho mesmo que tratar disso mas eu só queria compartilhar com vocês só para terminar esse vlog num bom tom porque ontem eu estava mesmo muito mal mas agora já estava de melhor eu agora vou treinar como vocês conseguem ver já estou com roupa de exercício mas amanhã eu vou filmar um vlog um dia inteiro para vocês porque eu tenho muita coisa para fazer então se você é novo no canal não se esqueça de se inscrever de ativar o sininho de notificações e de deixar um grande like nesse study vlog um grande beijo bom é só que a gente vai fazer tchau está o que vai precisar são tem tem Obrigado.